E sejam bem vindos a mais um novo vídeo Se você é novo no canal e não me conhece Sou o Di Cariello Eu sou a Deca Cariello Eu sou o Gabriel Sakamoto E solta a vinheta Saca, eu falo um pouco do seu canal Tudo Xixi Misturado Faz quanto tempo que você está nessa pegada Tudo Xixi Quando começou o Arga de Caste E se tem algum outro plano para algum outro canal Tem alguma coisa em vista Um novo projeto Um novo projeto De repente Bom que você falou Porque quando você fala novidades de 2020 Eu esqueci desse Mas enfim Vamos lá, vamos por partes Primeira coisa do O Arga de Caste foi o primeiro Foi o primeiro Ele nasceu em março de 2014 Nessa mesma pegada Levando um ao vivo Ele já tinha sua existência antes Como um programa de rádio Era só voz Eu ligava o Skype lá Aí tinha um programa para gravar todas as vozes Aí gravava e tudo mais Editava Porque eu sempre trabalhei com isso Com rádio Com rádio Em radialismo E aí em 2014 Em março Por ideia Principalmente do Zóio Da Brazuca Ele me incentivou muito Eu agradeço demais Zóio Até mandar esse vídeo Para você Conferir que eu te mandei um salve Você não lembra Eu sempre lembro E ele me ajudou demais E aí começou com um vídeo mesmo Vídeo ao vivo Nada gravado Fazendo ao vivo mesmo Que era uma coisa Que eu tinha pego do rádio Porque eu apresentava um programa Antes de começar o Arga de Caste Eu apresentava um programa De quatro horas no rádio Todos os dias Então era vinte horas semanais E isso me trouxe uma dinâmica De improviso e tudo mais E na questão do Do Justiço Misturado Foi engraçado Porque ele surgiu Parece que um ano depois Ele veio entre abril e maio De 2015 Porque eu estava fazendo Um programa ao vivo E muita gente fala Pô, legal, ao vivo Adoro assistir Mas eu queria um canal Que você pudesse fazer review Análise Porque às vezes Você está ali no ao vivo Você não consegue mostrar o produto Você responde uma pergunta Mas eles queriam Um canal de review mesmo Aí eu fiquei Pô, pensando e tudo mais O Arguile Cast já era fácil Porque eu peguei a palavra Arguile Juntei com um podcast Aí eu tirei o pod Aí eu virei o Arguile Cast E era tudo xixi misturado Era engraçado Porque eu ficava assim Até hoje eu falo Tamo junto Tamo junto Tamo junto E aí naquela época Tinha muito negócio Tudo junto e misturado Tamo junto e misturado Aqui em São Paulo Tinha uns slogans Como uma galera que falava Não muitas pessoas Mas eu sempre gostei De esse tamo junto Realmente significa É tudo nosso Estamos compartilhando momentos E eu falei Ah, pô Tudo junto Tudo xixi misturado E eu falei Misturado porque tem Várias cores Várias arguile Várias essências Vários sabores Vários gostos E aí foi onde eu criei Então um tem Ixi, sou rude De quanto? Todo mundo vai fazer seis Fazer seis anos agora Primeiro foi o Arguile Cast E aí daqui um mês Um mês e pouco Vai fazer cinco anos Do xixi misturado É, e o último projeto que eu vou lançar Projeto que eu vou lançar em 2020 Eu vou voltar As minhas raízes Eu vou criar um podcast Eu não quero Eu vou conseguir criar um podcast Que é pra falar um pouco mais Da vida E não necessariamente Só de narguile Por exemplo Eu quero que vocês participem Quando a próxima oportunidade Vocês estiverem aqui Quando estiver tudo certo Pra gente falar Não só de narguile Mas falar da vida Por exemplo Pegar vocês e falar Como é a vida de casado A experiência É, a experiência É, a experiência dia a dia É, entendeu? Mas também com uma pintada de narguile Sim Por exemplo Como a narguile juntou Se juntou Se não juntou Mas também É, sabe Episódios sobre a vida Sobre pessoas que têm muito a oferecer Com as suas experiências Independente do que elas são Ou aliás O que elas fazem Mas sim o que elas são Como um ser humano Como um ser humano Então esse é o projeto de 2020 E se deu tudo certo Vou lançar até no Vou lançar primeiro no Spotify Que é mais fácil pra tudo Pra quem não conhece galera PSM Tudo xixi misturado Na verdade não Todo mundo conhece É o maior canal do Brasil Que eu conheço Obrigado E é a maior referência Então quando a gente fala em canal Acho que todo mundo que curte narguile É inscrito no seu canal Espero que sim E se você não é inscrito Pelo amor de Deus Dá uma voz pra nós Vou deixar os links na descrição Mas é certeza que todo mundo Que está na narguile Ler Conhece o projeto Do Sakamoto Que é referência Acho que pra todos Que estão iniciando Como nós Somos novos aí Tem um ano e oito meses De canal Então tipo Sempre a gente olhava Seus vídeos E ficava Nossa Será? É a nossa referência É a nossa referência A gente já falou isso pra ele Que a gente conhece Nossa É um sonho Porque a gente vê você E hoje a gente está aqui com você Mais uma vez E hoje você recebeu a gente aqui De uma forma Como eu acho que É a gente já desconhece Eu gosto de você pra caramba Quase ninguém faria Eu acho mesmo Dessa forma que você fez Falou Não Di Vem aqui Vem um pouco mais cedo Vamos encaixar aqui Dá um jeitinho E recebe a gente dessa forma Pra esse bate-papo Pra galera saber um pouco mais Não que meus vídeos não sejam de verdade Mas assim Um lado ainda Uma outra verdade Que é o dia-a-dia Uma pessoa que Pessoas que Que tem seus problemas Que tem que achar soluções E que tem dias bons E que tem dias ruins Eu falo Eu realmente sou Como qualquer outra pessoa Nós somos como qualquer outra Temos as nossas dificuldades As nossas conquistas E a vida é essa Por exemplo Amanhã eu posso deixar de fazer Mas eu prefiro manter Continuar com aquilo que eu sempre prezei Que é o que eu sou Independente se é o Sakamoto Que eu falo Esse aqui é mais do Gabriel Aquele A pessoa por trás do Sakamoto Que não é um personagem Porque o jeito que eu falo Como eu falo As coisas que eu falo É muito a mesma É o mesmo jeito A mesma forma Mesmo pensamento Mas é gostoso Eu gosto muito Assim Eu dou um tipo de conteúdo Que é leve Sabe É leve É gostoso E eu falo Eu gosto muito do trabalho Vocês cresceram muito rápido E foi muito Foi muito assim Foi igual um raio Quem não viu Vai vir lá em cima Ano passado Nessa mesma época Se eu não me engano A gente estava com 13 mil inscritos E tipo A gente já conseguia Uma ascendência bacana Na época A gente estava com um youtuber Que era o Zé Pequeno A internet ajudou muita gente A internet ajudou muita gente A gente já tinha um canal Que era bastante inscrito A internet ajudou muita gente também E a gente começou Uma pegada Que era Tentar captar Os inscritos De outros canais Como? Eu pensei Vou tentar buscar Os artistas Que gostam de Narguile E aí a gente começou a juntar Com a produção Que é agora Do Thiago Jorge Que ele faz os clipes Da galera de Brasília Faz o clip do Misael O Dan Lelis Ele agora é o cara Que faz as filmagens Da equipe da Best Produções Um monstro Isso Então tipo Aí Hoje ele é Com a Narguile E ele dá esse gancho Pra gente conseguir trazer os caras Pra gente poder gravar E aí a gente solta Vídeo novo Com essa rapaziada nova E os caras tem Milhão de inscritos Por exemplo O Dan Lelis Um milhão e meio Eu gravei com o Dan Lelis Eu ganhei 35 mil inscritos Com o vídeo do Dan Lelis Foi assim Absurdo Entendeu? E a gente foi Pegando o gancho E aí pronto A gente conseguiu fazer De uma forma Que tipo A gente conseguiu levantar O número Com pouco tempo De canal Entendeu? Então tipo Foi muito da hora E poder estar aqui Nesse momento É o que vale pra mim Hoje Se eu falar assim De Zerou o game Hoje eu zerei Galera Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Na primeira vez Que a gente gravou Com você lá em Curitiba Fiquei nervoso Fiquei Não, não Esqueciado Ele é realmente chorar É Não, não Mas é porque Tipo Tá melhor hoje Não Bem melhor Porque você recebeu a gente Não chora com o cachorro Mas acredito no nosso trabalho Como a gente Nos abraçou Nos abraçou E tipo A gente Era muito pequeno E hoje Você recebeu você Aqui dentro da sua casa Que é o seu cenário Seu estúdio Que é a sua segunda casa Como a nossa também Entendeu? Com certeza E a gente quer muito Um dia Se Deus quiser Esse ano Se rolar De a gente poder estar recebendo você A gente poder estar fazendo Pelo menos Um texto Do que você faz por nós Eu tenho certeza Vocês vão fazer Muito melhor que eu Eu conheci muita gente Eu juro pra vocês Eu falo muito transparente Eu não sabia Que tinha tantos artistas Com uma influência gigantesca No centro-oeste Eu vou ser muito honesto Eu posso falar Vamos chegar aqui Fazer um discurso Sabe falso Não Eu já conhecia todo mundo Não Uma boa parte Eu não conhecia Peço até desculpa Não conhecer Mas querendo ou não O eixo É um tanto quanto distante Aqui pra São Paulo Mas por exemplo Eu conheci tantos Tantos rapaziados Nos vídeos Principalmente Eu comecei a conferir O Misael Porque eu nunca Nunca Tinha me falado E aí quando eu vi Eu vi que pô Ele tem uma bela De uma galera Uma base de fãs Aqui em São Paulo E eu não conhecia E eu fui assistindo os vídeos E eu fui vendo Pô legal O Dan já conhecia Porque se eu me engano Ele tinha feito Uns conteúdos no Paraná Com uns caras Que eu já tinha acompanhado E tudo mais Enfim E eu acompanhei E eu achei muito legal Porque eu falo Nada melhor do que Trazer Gente que gosta De outros segmentos E agregar Porque Não só a música Tem tanto Por exemplo Porque Tinha como Eu fui perguntado Também Fiquei Na Arguilha Não está Assim ligado Só a quem trabalha Longe disso Porque antes de qualquer coisa Antes de a gente ser Profissionais da área A gente ia fumar A gente ama fumar A gente começou assim Ninguém começou falando Não, meu trabalho E depois comecei a gostar Difícil Todo mundo começou fumando E depois Vim Falar Vou trabalhar aqui Mas quantas outras pessoas Artista Cantor Cantora Enfim Gente que Tu quanto é lugar Tu quanto é buraco Gota de fumar uma amiga Você pegar Por exemplo Tem até Sei lá Tem na Europa Nos Estados Unidos Os artistas famosão Que eles adoram fumar E é muito legal Trazer os artistas Principalmente Porque ao mesmo tempo Quando vocês colocam Os artistas da região Deixa a região em evidência Que é muito legal E leva a cultura junto E leva a cultura junto E espalha isso Então faz, sabe Pega uma panelona E vai juntando Ingredientes bons E vai tornando isso Algo fenomenal Então, por exemplo A galera acaba conhecendo Mais os artistas Junto com vocês E vice-versa E vai escondindo O que está crescendo Na região de Valparaíso Lusiana E tudo mais Então, pô Ideia sensacional Uma vez um dia Eu viro que é um cantor Aí eu vou lá Não, mas eu acho que é muito triste Se Deus quiser Eu poder Na verdade A equipe na Regra Lê Poder fazer Um pouquinho Por você também Lá Tipo, a gente poder te receber Com o mesmo carinho Com essa mesma intensidade Com esse mesmo Olho no olho Que foi Hoje Como sempre Como sempre foi top Então Se Deus quiser E Deus vai abençoar Eu sei que vai acontecer Gente, poder estar recebendo vocês Com a equipe lá Todo mundo pode Pra poder sentar lá Bater um bate-papo Conhecer o nosso cenário Conhecer nossos lojas Também Então, tipo Isso pra mim Que vai Não, se Deus quiser Se Deus quiser A gente falar Ó, pra mim Só precisa Um naguilha aceso Tá sensacional No patá Se ele for Ele precisa de uma coisa Ali no naguilha É maçã É? É viciado em maçã Ele me deu até Viciado em maçã Então, se deixar Uma maçã Tá bom Hashtag Patá No naguilha Por favor Se for duas maçãs Melhor aí Se for duas maçãs Ele já tá no lucro Porque a uma Ele já quer A segunda Já é show de boa Então, deixa a maçã Pra mim Tá tudo certo Naguilha pra mim não Naguilha pra nós E tá Tá tudo certo Naguilha fica por aqui Agradecendo a todos Que acompanham O nosso canal Galera Hoje especial Ao Gabriel Sacamota A toda a equipe E honra minha É nossa Patá A toda a equipe Pô, muito obrigado Muito obrigado mesmo Vocês são férias São referência E máximo respeito A vocês E toda a equipe De vocês Muito obrigado Valeu demais Valeu demais Valeu demais Obrigado Muito sucesso Obrigado a todos aí A Naguilha fica por aqui Sacamota Valeu Ele é o cara Galera Referência foda Valeu Beijo Um abraço A todos que acompanham O nosso canal E isso É Naguilha Live Valeu galera Sacamota